Estive lá com o Veira e eu falei, presidente, ele acha que eu estou mentindo, mas eu já disse que na política do Santos eu não me meto mais. Desculpa. E além disso, acho que as minhas ações como repórter, comentarista, acho que falo até mais do que eu mesmo, porque eu não persigo, eu evito de falar de política, eu falo das situações do campo, tem hora que não tem como não falar, por exemplo, falta de contratação ou contratação errada, eu vou ter que entrar na parte política. Mas eu evito, se eu puder falar, se eu puder não falar de política do clube, igual você que me perguntou, eu não falo. Então eles não me têm como adversário. Olha a minha situação ainda mais conflitante, eu tenho um filho que tem contrato no clube. É verdade. Puta, eu piso em ovos, velho. Então se eu puder não falar de política, eu dou um mundo para não falar de política do clube. Andrei o nome do teu filho, né? É, jogou a final da copinha, tomamos 4x0 do Palmeiras aqui, foi foda. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, 25 de janeiro do M22. Pô, mas aquele Palmeiras estava insano, né? Esse Palmeiras estava insano. Não, eu vou falar um negócio para ti, tinha Hendrik, tinha aquele... Giovani, é. Aquele outro que deu entrevista ontem, que eu não posso ver a cara dele, que eu quero entrar na tela igual o desenho e dar um soco nele. É claro que eu estou brincando. O lateral esquerdo, esqueci o nome dele. Puta que... Do Palmeiras? É, jogou ontem no título lá. É o Mike? Não. É o menino da base. Já vou lembrar já. Mas tinha Giovani, que joga pra caramba. Outra coisa, o Palmeiras ia ser campeão contra o Santos, era mais time que o Santos. Porra, e aí a Federação Paulista me marca para dentro do Allianz Parque e fodeu. Com aquele gramado sintético que a bola corre, igual um diretor do Atlético Paranense, que eu também não vou revelar o nome, que falou, joga aqui no nosso estádio em Curitiba, quando o adversário abre o olho e já está 2x0. Até se acostumar com o piso, já está 2x0. Aí o Palmeiras ia ganhar em qualquer lugar. Mas jogando no Allianz, mas eu interrompi tua pergunta, que você estava perguntando do meu filho. 4x0 é foda mesmo. É, eu tinha ficado feliz aí, porque ele jogou a semifinal contra o América e jogou bem. Vanderlan, Vanderlan, joga muito, cara. Lateral da seleção brasileira, campeão sub-17, com o Sandri, com o Caio Jorge. Isso aí é o futuro do Palmeiras. Esse moleque joga mais que o Jorge, que está lá. Jorge, que era do Santos também. Foi do Flamengo, campeão brasileiro em 19... Não, em 19 não. Em 2009, talvez? Não, ele estava no vice-campeonato... Ele estava no vice-campeonato com o Bandeira de Mela ainda. Teve um vice-campeonato da Copa Sul-Americana, acho. Perderam para o Independiente, não foi isso? Minha situação é muito conflitante. Teve uma entrevista bomba minha com o Marinho. Tu acha que não sobrou para o moleque? Caramba, moleque. Coincidência, não. Teve dois jogos que ele não entrou logo depois da entrevista que bomba com o Marinho. Falou um monte de merda comigo no Instagram. Que tem gente que jura de pé junto que eu combinei com ele, que eu queria ver o pior e não é. O tempo mostra tudo. Nem faz muito sentido. Você, como Santista... O final da entrevista, o final da entrevista, eu já estava... Então vamos desligar, Marinho? Como que ele disse? Tu falou... Tu vai se prejudicar. Eu não faço lives pelo Instagram. Aquele dia, eu entrei para avisar. Vou fazer uma live aqui no meu canal no YouTube. Entra lá, cara que não conhece. Porra, está lá. Marinho, o maior jogador do time no momento. Pediu solicitação. Qual é o repórter aqui que não ia aceitar? Fala para mim. Hã? Claro que eu aceitei, porra. Aí ele saiu... Pro repórter e jornalista de mim, foi maravilhoso. Saí na Globo, saí no SPN, saí em qualquer lugar. Para o pai do Andrei. E o Santista ficou magoado, achando que era política. Mas o tempo mostra tudo. Que é de verdade, que é de mentira. Eu acho que isso aí já apagou. Mas a minha relação... Eu piso em ovos em relação a isso. E eu espero que, num curto espaço de tempo, eu venho aqui para bater papo com vocês. Mas eu espero que... Eu já estou com 26 anos de crônica, né? Que se o moleque virar, eu quero acompanhar a carreira dele. Não quero... Ah, legal. Porque vai ser conflitante. Como é que eu vou comentar o jogo do Santos, Dave, Igor e amigos? O teu filho jogando, né? Porra! Então o Matos, de lateral direito titular, é meu filho no banco. Estou dando exemplo. É lateral, seu filho. Na verdade, ele é ponto. E o Cuca botou para a lateral. Eu vou explicar já, já. O garganta é uma merda. É uma merda ou não? Está. É a idade, pô. Também. É data de nascimento antiga. DNA. Voltando aí da posição. O Andrei jogava de ponta a vida toda. Ele começou na ponte. Ele passou num teste aqui no Santos. O Abel Verônico, pai do Abel Neto. Trabalhou hoje na SPN. Trabalhou na Globo. Foi meu treinador. Eu tentei ser jogador. Eu era limitado, tecnicamente. Foi meu treinador português-centista. Você tentou jogar de que posição? Lateral. É? É. Aí depois o Pita. Eu jogava nada o Pita. Que era do meu bairro, Jardim Casqueiro. Me levou para fazer um teste no São Paulo. Que semanas antes eu tinha feito e não tinha passado. Mas quando o Pita pediu, curiosamente, coincidentemente, eu passei. Né? Só que eu dei muito azar. Eu vou voltar no meu filho já. Porra, esse cara tem papos paralelos, mas vou voltar. Não, vamos embora. Porra, eu peguei pavão. Até o Alexandre pediu para eu falar disso. E Vitão, na lateral. Eu ia jogar como, caralho? Você era limitado, porra? O Vitão parecia que tinha sete pulmões, caralho. Foi o campeão da Libertadores com o São Paulo, com o Cruzeiro e com o Vasco. O Pavão... Eu espero que ele esteja assistindo. Um beijo para você, Pavãozinho. Eu mantenho contato ainda com ele. Ele só tinha cartilagem, não tinha osso. Essa porra não se machucava nunca, caralho. Sabe quando eu jogava lá? Um beijo para o Silva, que foi meu treinador lá. O meu treinador lá foi o Silva e o Pupo Gimenez. O Pupo já não estava mais entre nós. Eu jogava porque, nos clubes que eu joguei, eu sempre fui capitão lá no São Paulo, óbvio. E eu tinha um pulmão, era bom de resenha. Então eu pegava o André Luiz, que hoje namora com a Milena Domingues, que está lá no Litoral Norte. André, vai ficar na lateral para quê? Isso é um potencial desperdiçado, velho. Você tem que pôr meio campo, malandro. Por que eu falava isso? Porque o Silva, de vez em quando, ele não confiava muito no Wilson, que era o lateral de esquerda do reserva, e me botava na esquerda. Então eu comecei aqui na mente dele, vai para o meio, caraca. Se ele estiver assistindo também, um abraço para ele. Mas ele só foi para o meio depois que virou profissional, não me ouviu, cara. Então eu não ia ter duração lá, né? Agora eu vou botar para o meu filho. Que coincidência, agora ele está jogando na mesma posição que eu tentei ser jogador. Mas eu era limitado, ele é muito melhor do que eu fui. Meu filho era ponta, na Ponte Preta. E eu só... A mãe dele não era casada comigo, a mãe dele já casou novamente. Então, resumindo, filho de casal separado. E aí eu ia fazer o teste do Santos, a mãe dele morando em Paulínia, do lado de Campinas. Passou. O Abel Verônico, que foi meu treinador, passou. Em 91, na portuguesa. Legal. Filho, vai ficar, né? Não. Caralho. Meu filho estava com... 2014, isso. 12 para 13 anos. Eu entendi. A presença da figura da mãe ainda era muito forte. Dos avós que moravam com eles. Falei, agora fodeu, mano. Fodeu. Aí eu passei a mão no telefone e falei, vou ligar para o Edu Dracena, que era zagueiro do Santos. Edu. Porra, estou formado no Guarani. Arruma um teste lá para o meu filho. Ele falou assim, ó. No Guarani eu não vou te arrumar não, porque eu me tiro eles no pau, porque o Beto Zini me deu cheque sem fundo. Mas eu vou passar o telefone do meu irmão. Tu liga para ele que ele mexe com isso aí. Quatro dias antes. Isso é bom para a fonte da resenha. Eu tinha mandado o irmão dele tomar naquele lugar, porque eu dou nota na porra do blog. E eu tinha dado a nota baixa para o Edu Dracena. E ele veio questionar. Aí eu perdi a paciência. Ô, meu irmão, quem dá as notas aqui sou eu. Vai para os quintos dos infernos, vai para a ponte que partiu. Aí, ó. Toma o telefone do meu irmão. Falei, cara, como é que eu vou ligar para o irmão, malandro? Mas pelo filho tu faz tudo, velho. Renatão. O Ademir Quintino, tudo bom, cara? Como é que você está? O cara foi bacana com ele. Vamos tomar um café? Vamos. Arruma um teste para o meu filho. Arrumou na ponte. Fui eu sozinho com o meu moleque. Lá no campo da Alvorecião, onde treinava o Luiz Fabiano. Mais de 60 moleques para fazer teste. Falei, fodeu. Meu filho, o Franzinho, da Canela Russa. Né? Toda cinza, canela. Beleza. Começa o treino. Meu filho no banco. Foi três tempos. No segundo tempo, botou o meu moleque. Falei, puta, você não fez uma jogada aí? Tu pode ser bom, mas o cara... Tem que chamar o jogado de atenção. Ele pegou a bola na ponta, fingiu que ia para a esquerda, cortou para a direita, trouxe para a perna direita e deu uma bagaçada na trave. Falei, boa. Aí eu vi o treinador, que é o PC, que jogou na lateral da ponta. O que é esse moleque aí? Falei, opa. Chamou atenção. Acabou o treino, mais de 60 moleques. Vésperas da Copa do Mundo 2014. Quem é o responsável daquele negrinho que está lá atrás, o baixinho lá? Meu filho é um pouco mais alto que eu. Tenho 1,74, meu filho deve ter 1,76. Só quero ele, o resto pode ir embora. Caraca. Ele jogou dois anos lá. Porra. Dois anos na ponte. Aí estava naquela negócio de contrato de formação e tal. Falei, filho, acho que agora é hora de vir para um clube grande. O São Paulo, falecido Zé Geraldo, já tinha entrado em contato comigo, que foi meu diretor no São Paulo, que Deus o tenha. Na época ele estava no Deportivo Brasil, acho. Vamos fazer o teste no Santos de novo. Foi no Santos, aí pegou essa geração. Rodrigo, Yuri Alberto. Ficou uma semana treinando. E aí, filho, vai passar? Acho que não deu, não, pai. Chega lá o treinador. Me traz o documento dele aí que vai ficar. A ponte não liberou. Aí comecei a negociar com a ponte, porque o contrato dele tinha aquele da Federação Paulista, que é até o fim do ano. Aí ele perdeu as finais do Paulista daquele ano, que o Santos foi vice-campeão, Sub-15. Mas aí veio o ano seguinte. Aí ficou até 2020. Em 2020, teve um jogo portuguesa de Desportes e Santos não tinha ganho nenhum jogo no campeonato. Foi o seguinte. O Santos fez um catadão da sobra do Sub-20 e os moleques recém saíram do Sub-17, era o caso do meu moleque, para formar o time para o Sub-20. E deu na mão do Fábio Barroso, que hoje trabalha na ponte. O cara competente e que foi o maior diretor campeão na base do Corinthians. O Fábio Barroso falou um dia lá para mim, vou bater semifinal no mínimo que esse time. Falei, você está louco? Você está maluco, velho? Porque tinha um moleque lá que parecia o torcinho aqui, ela estava saindo aqui a banha, porque ela não estava treinando. Ainda vindo de pandemia, né? Beleza. Aí o Santos tinha empatado cinco jogos, era o último jogo da fase que o La Sampa precisava ganhar. O treinador chegou para o Andrei, você quer um lugar para mim na lateral? Meu filho, porra, na lateral, cara. Quer um lugar lá para mim, porra. Eu sei o nome do menino que jogou, mas não quero falar para não prejudicar a carreira do moleque. Legal. Começou meu filho na ponta e no intervalo foi para a lateral. O Santos estava treinando no campo seguinte, são três campos lá no CETR e Pelé. E o Cuca foi lá no Alambrado, ver o treino. E meu filho estava inscrito na Libertadores daquele ano. Como teve a pandemia, inscreveram 50. E o Santos estava com aquela porra do transferban, inscreveram a molecada toda. Quem tinha qualidade, ele inscreveu. Inscreveu, chegou na oitava de final, tiraram meu filho. Beleza. Já não estava mais inscrito. Aí a bola vai na lateral direita, meu filho, tabela com um cara, cruza na cabeça do outro, pum, o Santos empatou. Estava perdendo, empatou o jogo e classificou. Classificou com seis empates? Seis empates. Rapaz. E bateu semifinalista, igual o Barroso falou. Eu tive que pedir desculpa para ele. Perdeu para o Corinthians na semifinal. Saiu o Cuca, isso eu vi, porque eu estava lá. Saiu o Cuca lá do outro campo e vai conversar lá, eu não sabia que eu ia conversar com o técnico do Sub-20, que era o Thiago. Passa um tempo, eu recebo a ligação, o clube querendo renovar o contrato dele, o Cuca falando que ia botar ele de novo na Libertadores, ele foi vice-campeão da Libertadores, apesar de não ter jogado. E o Cuca falando, esse moleque não é ponta, é lateral. Ele faz bem o fundo, tem velocidade, tem explosão. Aí, dali em diante, ficou na lateral. Aí, na copinha agora, ele estava no banco, tanto para a ponta como para a lateral. E aí eu cheguei, eu, aí fui eu. Acabou a copinha, falei, está na hora de decidir a tua vida. Quem é multiuso assim, é legal quando tu está no profissional, mas tu tem informação. É legal para o treinador, para tu é uma merda. Uma hora tu joga de centroavante. Ele tinha jogado de centroavante, de meia, de lateral e de ponta. Joguei em quatro posições. Feitaram, eu decidi. Aí o treinador que chegou lá agora, no Santos, perguntou, então é o quê? Eu vou na lateral. Então, está insistindo na lateral. Vamos ver, agora nas mãos de Deus.